Segundo livro das crônicas capítulo 7 versículo 14 a bíblia relata se o meu povo se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos olha que forte então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra continuando agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos a oração deste lugar porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, diga graças a Deus para que verdadeiramente você venha a ter todos os benefícios de servir ao Senhor para que você venha a ter completamente o coração do Senhor voltado ao teu favor para que você possa verdadeiramente ter os olhos ouvidos do Senhor atentos às suas orações, a tudo que você venha a fazer de bom, você precisa fazer esse versículo 14 real na sua vida aonde Deus ele quer curar a terra, Deus ele quer tratar o seu coração em inúmeras situações nós já atendemos de até jovens que diante das pessoas conseguiam até maquiar algo, esconder algo mas aquilo que ela estava carregando há tempos estava consumindo o interior dela e sem que ela perceba, estava levando a mesa para o fundo do poço mas ainda bem que a misericórdia do Senhor não tem fim, amém? e elas são novas todas as manhãs, a Bíblia diz em um momento Deus foi e tocou a pessoa aceitou a palavra, abriu o coração e se libertou talvez você não tenha nada de errado na sua vida, glória a Deus por isso mas você precisa entender que essa terra é o seu coração e isso precisa, o seu coração ele precisa estar bloqueado aos ataques das trevas eu não vejo em nenhum momento da Bíblia ela relatando e Jesus teve o seu coração contaminado e Jesus guardou mágoa no seu coração e Jesus infelizmente teve o seu coração contaminado você viu alguma passagem assim? Não, pelo contrário a todo tempo e momento Jesus ele foi provocado sabe, tentaram verdadeiramente fazer com que ele saísse do propósito mas ele sabia o porquê que ele foi chamado e isso fez com que Jesus guardasse o coração verdadeiramente o Senhor Jesus ele viveu aquilo que está relatado em Provérbios 4, 23 sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procede a saída da vida em nenhum momento você vai ver esse relato na Bíblia mas sabe por que o coração do Senhor Jesus não foi contaminado com nada? porque ele sabia do propósito de Deus que era salvar toda a humanidade Jesus não permitiu que o coração dele fosse contaminado por causa de mim por causa de você e você precisa valorizar tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por você você não pode emprestar o seu coração para aquilo que é errado você não pode dar brecha para que o seu coração venha a ser contaminado nenhum tipo de propósito fofoca, mentiras, desejos o seu coração precisa ser blindado para tudo aquilo que é errado Jesus, ele quer se fazer presente na sua vida ele quer se tornar real dentro do seu coração você não pode ter medo de falar com o seu pai você não pode se esconder não tem como você se esconder de Deus não tem como eu me esconder de Deus todas as vezes que você chegar até a presença do Senhor falar com ele, eu tenho que ser sincero se tem alguma coisa que está doendo eu tenho que falar, Jesus está doendo se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo vencer eu preciso ser sincero Jesus, eu não estou conseguindo vencer e se você buscar o socorro do Senhor Ele vai te atender eu quero que você compreenda geração de Deus eu quero que vocês compreendam que o Senhor não quer perder Ele não quer te perder para Satanás o Deus ao qual você serve Ele é poderoso, Ele é forte Ele venceu tudo por você se você não está conseguindo vencer alguma situação na sua vida você precisa recorrer já você precisa correr já para os braços de Deus e pedir esse socorro agora se você ficar travado se você não se esforçar se você não buscar Deus de verdade e falar, Jesus, ajuda-me o socorro não vai acontecer na sua vida eu não sei se você não sei se eu 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 sei se eu não sei se eu sei se eu não sei se eu sei se